Atitude jovem Atitude jovem Gente, vamos conversar, isso E tentar entender algumas coisitas da vida. É, todo mundo nasceu, tá todo mundo aqui no mesmo barco, no mesmo caminho da evolução. E a vida é uma escola e devemos aprender e lembrar do porquê nascemos, vivemos e morremos. Que na verdade é voltarmos para a realidade espiritual, a nossa verdadeira dimensão. Por quê? Tem porquê, tá? Tá? Aprendemos na religião divina que antes de corpo somos espírito eterno. Estamos aqui para evoluir espiritualmente. Por isso cada um tem uma tarefa aqui. Missão é algo que todo mundo já ouviu falar. Mas como descobrir qual o nosso propósito aqui na Terra? Você já pensou nisso? É, eu penso quase todos os dias. E se tem uma pergunta que me coloca nos eixos é... O que eu estou fazendo aqui? Aqui. Ah tá, ok. Então vamos respirar de novo. Buscar essa consciência nos mantém mais lúcidos, mais pacientes, mais melhores. Nossa, ok. Mais melhores não existe. Enfim, como descobrir qual a nossa missão? É, e pra isso vamos usar a história de Jesus como exemplo. Porque aqui a gente acredita que qualquer assunto, desde uma unha quebrada até os dramas mais complexos da vida e do mundo, Jesus tem um ponto de vista sublime do bem justo. A gente só precisa compreender tudo na perspectiva do amor que ele ensinou e viveu. Porque daí vem a libertação e a mudança efetiva pra melhor a partir desses ensinamentos. Ecumênicos. Isso. Depois de um tempo, Jesus ficou tão conhecido pela postura de fraternidade que uma multidão de gente o seguia. E certa vez eles estavam em um determinado monte, né? E aí o divino amigo percebeu o tamanho daquele mar de gente e ficou preocupado, né, naturalmente, com a alimentação deles. É, aí ele perguntou pra um dos apóstolos, tipo assim, ele sabia a resposta, mas fez mesmo assim, só pra ver qual seria a resposta dele, sabe? Ele questionou onde eles comprariam comida pra tantas pessoas, né? Aí Felipe, um dos apóstolos ali, disse que o orçamento tava meio apertado, ia ser muito dinheiro e também nem tinha lugar pra comprar nada, né? Não tinha uma... Uh-oh. Vendinha. Não tinha nenhuma vendinha. Mas André, um outro apóstolo, surge com um jovem que tinha cinco pães e dois peixinhos pra aquela enorme multidão. É. Aí você olha pro rapaz e pensa, eu conto ou você conta? Cinco pães e dois peixes pra cinco mil homens, fora as mulheres e crianças famintas, era muito otimismo, não? Aí Jesus fez o seguinte, mandou todo mundo sentar no chão ali na grama, pegou os pães e os peixinhos, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E aí depois, partiu o pão e deu aos discípulos que começaram a distribuir pra todo mundo. Todo mundo! Todos que estavam ali comeram até ficarem satisfeitos. E até sobrou, tá gente? Doze cestos cheios. Então, aí teve todo aquele momento também, né, de reverência, porque eles o reconheceram como o profeta e até queriam levá-lo à força pra fazerem dele o rei. É, essa foi uma das famosas multiplicações de pães e peixes. E o interessante é que isso aconteceu um momento depois, segundo a narração do evangelista João, de Jesus explicar a sua própria missão. É, e não foi a tua que escolhemos essa passante. Mas vamos entender, a gente já sabe qual era a missão de Jesus, né, até ali dos apóstolos, mas e a missão daquele jovem? Alguém falou qual era? Não, mas certamente ele fez a parte dele naquele dia. E por quê? Despertado pelo Cristo, ele se dispôs a ajudar as pessoas, a fazer algo maior, mesmo que assim, né, só tivesse cinco pães e dois peixinhos pra todo aquele povo. É, então assim, mesmo que fosse mínimo, certamente ele fez parte daquele memorável milagre, mesmo sendo apenas um jovem em meio à multidão. Ninguém é inútil por ser um pequenino. Quando se fala em missão, geralmente se cogita de grandiosíssimos deveres, quase impraticáveis. Contudo, desempenhar bem uma tarefa é cumprir aquilo com que nos comprometemos, por menos expressivo que possa parecer. Quem varre um pátio com amor, o faz com zelo, e está levando a termo a importante tarefa da limpeza. Não devemos aguardar ocupações mirabolantes para justificar nossa existência como seres proveitosos à sociedade. Extraordinário é o que estivermos realizando pelo próximo, por mínimo que seja. Criminosa é a indiferença. É, independente da função e habilidade desse jovem, ele se destacou pelo olhar solidário e pela extrema confiança em Jesus. E esse é o diferencial da nossa vida que fica para a eternidade do nosso espírito. Iluminar a nossa vocação com o bem. Dificilmente teremos nossa missão dita literalmente em nossos ouvidos materiais. E aí, gente? O que eu vou fazer nessa vida? Qual é a minha missão? O que eu vou fazer? Olá, Paulo. Que bom que perguntou. Sua missão é grande. É importante. Sabe aquele conflito da sua família? Então, ele se resolverá quando você terminar a faculdade de medicina, onde encontrará um professor que vai te auxiliar no mestrado, posteriormente. E lá, você descobrirá a ferramenta de cura para a saúde da sua mãe. Sua mãe melhorando, sua irmã voltará para a sua casa. Ela terá uma amiga chamada Jennifer, com quem você casará e terá filhos. Sua missão com filhos será grande e desafiadora, porque um deles... medicina, filhos, doença, mestrado. Calma aí, peraí. Ué, você perguntou. Achei que queria saber. Gente, já pensou se fosse assim? A gente meio que tem que sentir a nossa missão. É, e a parte que é clara de tudo isso é que não importa se você sabe ou não, sentiu ou não, o fato é de você estar disposto no bem, agindo com boa vontade, a vida vai lá e te devolve a consciência do dever cumprido. E eu estava ainda pensando naquele jovem da multiplicação, né? Ele não sabia o que Jesus faria. Ele só sabia que poderia confiar no Cristo sem se decepcionar. Estamos falando dele hoje, tá? Depois de dois mil anos. Então, tipo, entenderam? Quando a gente se solta das inseguranças, dos egoísmos, dos medos, a vida, tipo, se encarrega, ela, tipo, empurra a gente pra nossa missão. É, e o jovem certamente não nasceu só pra aquilo, né? A gente não nasce só pra uma coisa, só pra um emprego, um trabalho. A gente nasce pra uma missão muito maior. É, porque funciona assim. Onde quer que você esteja, ou seja um estudante, ou um pai, um filho, num emprego, a essência da missão está ligada a nos melhorarmos, aprimorarmos. Isso, porque a gente precisa evoluir. Afinal de contas, são tantos débitos que temos uns com os outros, né? Com a terra, que não faz sentido a gente se estagrear. É, e até porque o objetivo aqui é evoluir, né? E só cumprindo a nossa missão, gente. Por isso que cada um recebe os talentos, que são manifestados de infinitas formas. Todo mundo é ótimo em alguma coisa. É, o que nos leva a pensar nos nossos talentos e como estamos empregando as escolhas. E sobre as oportunidades que existem para o nosso crescimento, nosso sustento e de exercer com mais clareza a nossa agenda espiritual. É, e o escritor Paiva Neto tem uma reflexão que pode nos ajudar muito nesse quesito e já até adianta, né? A nossa forma de pensar no vídeo de hoje. Se assimilarmos a suprema vocação de servir, termo que nos concede o status de criaturas úteis à comunidade, perceberemos novos e mais acertados horizontes. Ou seja, entender que o servir, o trabalhar, o estar disposto a ajudar, ser útil para um job, um trabalho, algo que a mãe pediu para a gente fazer ou na faculdade, em qualquer lugar. Nos coloca em posição de acerto, de um caminho acertado. É, e nesse caso, nesse tema, o que a gente mais quer acertar é na escolha. Para poder cumprir a missão certa. Sim. E o trabalho é o que movimenta o mundo. Então imagine só o tamanho da importância. Por isso estamos aqui hoje para falar disso. E no episódio passado, a gente falou sobre a influência dos nossos pais na nossa carreira profissional. Ao passo que nós somos os senhores do nosso destino. Nós somos responsáveis por ele. E hoje, gente querida, a gente vai pensar sobre essas escolhas. Aquele papo de quando sai da escola. Ai, que faculdade você vai fazer? Ah, na verdade é assim, né? Nem precisa sair da escola. Até para criança já vem essa questão, tipo, o que você quer ser quando crescer? Ya! Designer de inovação. Geneticista. Gestor de resíduos. Conte de finanças. Consultora de imagem. Gen, bio e informacionista. É mesmo. E a gente sabe que essa fase da escolha profissional e tudo mais é um desafio enorme. E tem gente, inclusive, que com 50 anos já terá passado por várias faculdades e várias profissões. Terá se reinventado ou por necessidade ou porque quis mesmo. É, e hoje isso é muito comum. Mas é importante dar o primeiro passo. E vamos começar por esse raciocínio, tá bem? Que abre um leque enorme na nossa cabeça. A gente sempre acha que tem de ser perfeito e deixa de realizar o que precisa colocando inúmeras justificativas até para cumprir com o dever. De fazer o bom para aos poucos ir melhorando, né? E muitas vezes fica esperando essa oportunidade mirabolante acontecer. É, e vai negando tudo aquilo que teoricamente é mais simples, mas pode ser justamente aí o que vai te levar ao extraordinário. E a gente fica se comparando com fulano que conseguiu isso. Esse crano que faz aquilo. E deixamos de olhar para o nosso próprio brilho. É, mas a gente já falou isso aqui várias vezes, não é mesmo? Cada um é cada um e tem o seu propósito diferente, lembra? É, e não significa que devemos nos acomodar. É, a questão é se tornar disposto para a vida, para o aprendizado, para a luta. E várias oportunidades de crescimento vão surgir. Especialmente quando é um... é tipo um benefício humanitário. Sim, mas a realidade do fast hoje em dia torna muitos jovens mais ansiosos pelo resultado e sem paciência para os processos. É, tipo assim, não querem trocar uma lâmpada, eles já querem ser o supervisor da usina hidrelétrica. É, não querem saber como é que tem que separar os feijõezinhos estragados. Querem logo ter um food truck num point, é muito maneiro. E isso faz a gente pular muitas etapas de aprendizado e de valor, inclusive. É, aí se você se encontra numa situação aparentemente mais simples, você faz aquilo desanimado. Mas e aquele que faz um trabalho aparentemente simples, com muita vontade de aprender e crescer e conseguir ser útil para o outro? Oh, great! Para a família, a comunidade. E não é só para si. Então, sem esperar pelo megalomaníaco emprego. Cada job feito com verdade, em benefício do próximo, nos torna extraordinários. Pensa, fora que quanta gente não trabalhou 30 anos em uma coisa e depois foi, tipo, despertado para outros patamares. Por exemplo, pensa. Gandhi, Mandela, Luther King, todo mundo tinha uma vida e eles foram despertados depois para outra função. Um compromisso que ia além do salário. Entenderam a suprema vocação do servir, como ensinou o escritor Pai Vanetti e a gente já falou aqui no início? É, o que tiver de ser... Será. Cada um se prepara para o seu chamado. Não pense na sua missão de vida somente na perspectiva do agora. E o agora faz parte da nossa missão também. Sim, e a gente não sabe se vai viver 100 anos. Então, como vão reduzir a nossa vida a uma década? Duas décadas? É, assim como teve uma menina pré-adolescente com seus 12, 13 anos, que escreveu um diário e pronto, fez história com menos de duas décadas de idade. A Anne Frank. Gente, Rosa Parks, né, a grande ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Madre Teresa, uma grande missionária religiosa, católica. Coco Chanel, que revolucionou a moda no início do século XX. Ninguém ali estava pensando na repercussão. Eles só faziam aquilo porque acreditavam. Sim, e sem citar todos os exemplos louváveis no mundo. O próprio fundador da LBV, o saudoso irmão Alziru Zarur, quando recebeu esse chamado, era um radialista famoso, com essa tendência humanitária e espiritual, e foi despertado para essa missão divina. É, a vida é assim, né? Aí vamos para a segunda questão. Ah, tá bom, mas no que trabalhar? O que fazer? O que eu gostaria de fazer? Olha, nosso compromisso está ligado às nossas habilidades, talentos que recebemos de Deus. E como a gente já disse, todo mundo recebeu uma graça. Podemos assim dizer, né? E Deus não vê as limitações que a gente vê. Por isso, todo mundo tem seu talento. Todo mundo está pronto para ter o seu lugar no mundo. E brilhar. E iluminar em nós. A ciência já prova isso. Todo mundo tem capacidades. Isso mesmo. Todos nós temos múltiplas habilidades. Os neurocientistas, eles falam que o cérebro, ele é esperto. E ele aponta as possibilidades. Às vezes elas ficam mais escondidas para outras sobressaírem. É estratégico. É, o nosso DNA já registra nossas vocações. E aí, Roberto? Caramba, cara. Quanto tempo. Quanto tempo. E aí? Que saudade, cara. Com 17 anos já, cara. 17? Caramba. É, o tempo voa. E você que está fazendo a vida? Está construindo casa, prédio agora? Casa só se for para mim, cara. O hobby, né? Porque eu virei químico. Químico? Que legal, né? Sim, agora eu estou nessa área aí, né? Faço remédio, vacina. Me encontrei, cara. É outro naipe. O menino se juntar, seu esposo, o hábito. É, e pode acontecer também de você acreditar muito em algo e de repente surgir aquela dúvida básica, existencial, tipo... Ai, meu Deus, eu não sou bom em nada. Não! Calma, Maris, calma. Não entre em pânico, gente. Pense naquilo que você mais gosta de fazer. E você faz bem. Tão bem que nem percebe ser uma possibilidade. Não vale falar comer e dormir. Apesar de que comer pode até te levar à gastronomia, né? É, e dormir... Não. 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 Os nossos hobbies podem nos levar até a nossa profissão. Já parou para pensar nisso? Quem daria esse conselho seria Confúcio. Ele fala... Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Ai, faz todo sentido. E a outra coisa é estudar. Estudar, né? Estudar. Não tem jeito, gente. E ir fuçando a vida. Fazendo cursos, workshops, se voluntariando. E quanto mais bagagem a gente acumular, melhor ainda. E se você ainda tiver dúvidas, pense numa coisa que você adora reclamar. Ups. Então... De repente, você pode ser aquele que vai mudar essa pequena realidade. Isso. Várias tecnologias surgiram porque alguém se incomodava tanto com alguma coisa que foi lá e inventou uma maquininha e mudou. Sempre vai ter um serviço, sempre vai ter uma boa causa para você trabalhar. É, e a gente está em tempo de pensar em algo primordial nessa era de avanços tecnológicos e novas oportunidades. Ah, sim. Até mesmo porque a tecnologia está avançando tanto que hoje, por exemplo, ela substitui muita coisa. É, tipo, dificilmente hoje você vai ver um homem na entrada e na saída de um shopping entregando cartão. Bom dia, volte sempre. Hoje é uma máquina que te deseja, né? Boas compras. Gente, se for começar a falar as funções que deixaram de ser humanas para as máquinas trabalharem, vamos sentar e conversar até 2023. Essa é uma realidade, né? Tem até, inclusive, uma previsão de que em 2030, metade dos empregos deixarão de existir por causa disso e eles serão substitutos por outros. Então, tem que usar a criatividade, né, queridinha? É, a própria inteligência artificial hoje é uma discussão que gera divergência. É, pois é. Porque, por um lado, temos artifícios novos que nos facilitam a vida. Mas, por outro, uma ameaça e um crescimento enorme de desemprego e, por último, novas oportunidades que estão aparecendo. É, ao passo que vários outros vão surgindo ou surgirão. Tipo, cada vez mais existirão professores freelancers ensinando conteúdos específicos ou à distância. É, já tem, né? Mas vai ficar cada vez mais forte. Cuidadores também, por exemplo, por causa da baixa natalidade, da vida prolongada das pessoas. Então, assim, trabalho a gente sempre pode ter porque existem muitas e muitas possibilidades. É, e o terceiro ponto. O planejamento divino é dinâmico. Todo tempo ele está se refazendo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. É, e essa é uma das vertentes da misericórdia de Deus mais incríveis. Porque ele sempre dá essa chance, por isso, crescimento, evolução, quando iluminado pela fraternidade. Por isso é importante buscar compreender a própria missão e a vocação que vai ajudar nesse trajeto. Para não passar a ter uma vida sem critérios, que é aquela historinha, né? De pular em galho e galho, ou fazer escolhas que vão te destruir, ou te tirar do equilíbrio, da paz. Mas isso é perigoso. Certo? Certo. Por isso que o ideal é a gente se encontrar mesmo. Que a gente demore mais e acabe passando por outras experiências para chegar até lá. O importante é se encontrar. É, e não é tão complicado assim, como já vimos. Às vezes a gente fala mal da escola, da faculdade, do trabalho, mas não é a escola, ou a faculdade, ou o trabalho. É uma discussão, uma divergência de opinião que acontece lá e sem a gente entender muito bem, a gente não quer mais frequentar esses espaços, mas não é exatamente aquilo, né? São os problemas que estão lá. E também podem ser pessoas, o trabalho é ideal, mas você não está bem com alguém específico sentado à sua diagonal. Isso te faz desistir? Vixe, isso é tão comum, né? Uhum. Pois é. E essas pessoas vão fazer questionar a sua vocação, mas era na verdade uma questão de se resolver e talvez resolver com ela. Aquele papo fraterno, né? Com verdade. Por isso a religiosidade de cada um ajuda a compreender algumas situações, né? A ter mais misericórdia, mais paciência, olhar mais para dentro. E a noção do auxílio mútuo, né? Imagina, gente, se todo mundo fosse legal sempre. Talvez algumas pessoas desistissem menos. É, sim. Seria ideal. É. Mas aí é outro tema, é um tema para outro vídeo. Por ser legal, não é ser bobo, não é se omitir. Porque eu estou levando o julgamento de alguém mais em consideração do que a capacidade apresenta. Bom, ainda tem muita coisa para pensar. Tem. Mas se você ainda ficou na dúvida, deixe aqui seus comentários. Sim. E a gente pode continuar essa conversa um outro dia, tá bom? Por hoje, depois de falar tanto, a gente fica por aqui. A Erika falou tanto. Eu não falei tanto. Não falta não, porque a pauta está boa. É, e você faz o favor de acionar esse sininho que vai avisar que a gente chegou, por favor? É, por favor. Gente, um beijo. E fique com a nossa saudação de paz, de inspiração e intuição. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.